Mano, por que eu não subo? Dá uma ajuda, please. Cara, pode ter muitos fatores, Fê, mas geralmente focar em poucos campeões ajuda. Não sei se você faz isso. Esse combo aqui, Marquinhos, ele é essencialmente um Lucian Nami da atualidade. Pode. Tu vai me dar o E, eu vou dar o W pra frente e vou cacetar o cara. Pronto para voar ao seu lado. Eu decido que a maré trará. Pô, fui fazer a prova do Detran, Mailin, reprovei. Eu vi o Reels, eu mostrei para a Júlia, eu fui na casa dos meus amigos visitar a cachorrinha nova deles, mostrei para eles também. Hoje já foi inventado, vou ter que flachar, viu? Ah, morri, viado. Ah, se tem tempo aí, tá de boa. Que cara, eu não vi que era um Nunu Jungle, pô. Você não esperava isso aí. Pode jogar mais agressivo aí, que a gente caceta esses caras na porrada, tá? Ó, esse cara aqui não pode não. Esse cara é louco. Esse cara não pode não, esse cara não pode não. Tentei dar no Predict. Tá bom, salme, toma. Bate, 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 bate não, bate não. Tô batendo com vontade. Foi flash e barreira do amigo. Não, o Nunu tá lá em cima, mano. A gente dive isso aqui, Marquinhos. Eu acho que tu tanca. Eu gosto, eu gosto. Vamos, 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 vamos. Vou dar a bolha assim, retina ele seco. Legal, legal. Se acertar a bolha. Calma, calma. Vai bater. Ah, é na Rel aqui mesmo. Pode chuchar. Batei. Te deu bagulho. God, God, God. Isso aqui é mais lenço, tem que respeitar um pouquinho. Ai, caralho. Aí você corta esse pedaço aqui, editor. Pô, ele tá fazendo um negócio ali diferente. Putz, sai que eu morri. Cuidado, cuidado. É, vai ter que dar a volta, Marquinhos. Vai ser a bolha. Vai não, vai não, vai não. A Zero tá aqui. Ah, mano, o foda é que ele ficou muito na frente de XP é por causa do gank do Nunu, que deixou a wave boa pra ele. Sim, eles ainda vão frezar a wave, véi. Mas pode baitar essa ré, o cara vem pela lane, véi. Ah, o Nunu tá lá em cima. Ó, ó, isso aqui não pode não, isso aqui não pode não. Me dá aí, me dá aí. Me dá aí. Ó, o Wesley tá me zucrinando aqui. Não, beleza, beleza, beleza. E expulsei ela. Tirei a pink, a Zayla tá aqui. Isso, olha a Zayla. Caramba, eu nem vi de onde o cara se saiu, véi. Ele vai morrer. Ah, beleza, barreira. Dá pra pressionar, dá pra pressionar. O Nunu vai tá aqui, mas a gente joga, tá bom? Oito segundos, iado. É. Nossa, vai. Matou, 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 matou. Pode. Acho que ela mata ali também, ó. Fica esperto no E. Eu já dei no cara aí. Flash dela. Ó, a gente mata esse cara, véi. Tem bolha? Eu tenho barreira. É Ignite, Ignite, eu dei. Pegou, se pegar morreu. Nice, Marquinhos. Cara, e primeiro item, mandato de cria? Mandato, mandato, mandato. Inclusive, Marquinhos, tá ligado aquela runa quebra galho? Tá roubadíssima. Mano, Zé, uma vez só. E você não precisa nem pegar os 10 atributos, entendeu? Só de pegar os 5 aqui nesse início, mano, já te dá 5 de aceleração de habilidade e 10 de força adaptativa, que é correspondente a 425. 5 de ouro, mais ou menos. E, tipo, não tem nenhuma outra runa que te dá isso logo no começo do jogo, sabe? Pode dar. Tô dando, tô dando, relaxa. Ó, ó, já tá... Spoiler do combo. Muito dano, viado. Spoiler do combo. Fechei, Trinit. Tô gigante, Marquinhos. E essa moda do suporte sujando o Armoig, né, mano? Ah, tá muito forte, né, mano? Eu dei essa call aí. O meu chat, cara, recebeu essa call dois meses atrás, tá? A galera já tava fazendo. O Zé está aqui no bot. A gente mata ele, viu? Debaixo da torre. Eles estão o Drake, velho. Opa, opa, opa. Pô, eu luto isso aqui, viu? Ó, preciso ficar ligado com o Zé, Marquinhos. Ó, tive que ultar ali, ó, acompanhar o cara aqui. Tô solando o Zé. Tô no Zé. Não tá entendendo por que ele tá focando uma pobre namizinha, velho? Bem kawaii. Beleza. Não flasha, senão eu vou te jogar, pai. Não pistouro. Aê. Deixa aqui o fã ou o hater? Cara, é aquilo ali. Se algum trouxa aparecer aqui no mid, eu dou o W pra cima. Ó, dá aí, dá aí, dá aí. Pegou slow. Ó, ó. Eu nem preciso flashar, nem preciso gastar nada, tá vendo? Cacete, velho. Que ridículo, velho. Porque o cara toma muito slow e a 30 force dá velocidade de movimento também, então eu consigo seguir o cara mesmo ali deixando. Esse é o poder do combo, guys. Esse é o poder do Korknami. É um Lucian Nami da modernidade. Eu acho que aqui a gente vai pro Stomp e faz outra, bota fé. Vai ficar aí, acho que vai dar B aqui agora. Vamos dar B, vamos dar B. Posso fazer Shurelia ou Pedro Lunar, mano. Shurelia pra ter mais speed? Shurelia é legal. Nossa, pro combo é maravilhoso, na real, Marquinhos. É isso, então. Flashei. Pegou. É, aí acabou o jogo. Tá vindo a wave. A gente acabou o jogo agora. O cara quer muito eu, né, velho? Sai fora, safado. Tô cassetando o Nunu aqui. Ah, GG. Ah. Coisa linda. Tesão de jogar com isso aqui, velho. Eu não me importo de jogar três partidas em seguida com isso aqui. Marquinhos, faz 40 hoje anos. Parabéns pra nós. Arroba Pedro. Mano, 40 anos do Neto. 40 anos tem que ter uma festa, não, Neto? Como assim, mano? Mas todo ano tem que ter uma festa. Ó, ó, ó. Ó, a gente ganha. Os exaltos chineiros, os exaltos chineiros. Pode bater. Dois segundos sem ir. Bate, Marquinhos! Bate, Marquinhos! Ok. Nossa, jurei que ia dar tempo do seu auto sair aí. É, também. Mas tudo bem. Deu bom. God, outra fita, galera. Esse combinho aqui. Outra fita, velho. Cara, essa daqui é, legitimamente, e eu falo com tranquilidade, a bot lane mais forte do momento. A minha favorita, pelo menos. Pode beitar, velho. Tô beitando. Vai ficar fodido, ela. Cara, tô amassando o exe aqui. Ó, já ganhei uma troca, já ganhei uma troca e a gente tem mais sustento. Continua, continua com o teu negócio. Não, não, não. Relaxa, deixa a wave assim. Você vê ela entrando aqui? Se liga. Ó. Ai, close. Cuidado, Marquinhos, cuidado. Não tá muito bom, não tá muito bom. Você consegue sair? Não, tô morto. Tanquei, tanquei. Caralho, tu foi muito herói, viado. Mas aí eu morri, mas se ele morrer eu tô em paz. Ah, tá zoando. Cadê o jungle? Morri. Ó. Caralho, se morre nós dois, depois daquilo que eu fiz eu ia ficar muito triste, aí. Ó, acontece essa wave aqui, não deixa eles puxarem, não. Vem batendo. Tem a barreira, tá bom? Ok. Ele vai enviar, Camille, em qualquer momento aí, véi. Ó. Tá de boa. Tem bolha? Ah, dava na Camille mesmo, Marquinhos. Ela tava morta, pô. Pode dar nela mesmo, tô ligado, que ela morre. Eu tenho barreira ainda, tá suave. Ó, ó, ó. Vem aqui, vem aqui. Não, tanquei pra mim. Tanquei. Só vai. Nossa, mas aí tem um Jarva aqui. Não esperava ele. Não só o Jarva. Puta. Tem também uma Nivea. Ó. Ele quer vir. A gente ganhou isso aqui. Foca ele. Pode dar. Pode dar, pode dar. Eu voltei. Esse cara vai ter que morrer, viado. Esse cara tem que morrer. Tem que morrer. Morreu. Tá. É limpar essa wave da B. Vamos ficar, Marquinhos, vamos ficar. Vamos ficar. Fica aqui, fica aqui. Se cura aí, se cura aí, se cura aí. Foda é minha mana. Vou curar duas aqui, cabelo. Calma, relaxa. Xuxei dano. Tem alguma coisa? Ela toma. Tá, já usei, já usei. Tem mais pra Camille agora. Minha barreira volta em 10. Que vontade de aprontar, véi. Só que ele tem barreira também, certeza. Eu tenho flash barreira ainda. Só queria uma Lilia aqui. Se a gente ficar, o Jarva vai gankar a gente. E a Lilia tá no top. Deixa eu quieto. Cara, eu literalmente... Oxi. Chamei a atenção dos 5, tá ligado aí? Usou barreira o Ez lá. Tá, a Camille tá aqui também. Eu morri. Nem adianta usar barreira nem nada. Foi flash da Camille. Caramba, a gameplay é só no bot, hein, mano? Olha. Legal. Shane morreu. Hum, Zedão. Não era pra ter voltado. Mano, Liliazinha tá aulas aqui, véi. Tá legal, tá legal. Ai. Hum, tu não cobra, né? Talvez. Um auto-taque. Mais um. Mais dois. Não, não mata. Ah, o cara tem ruptor do não sei o quê, do dividido do... Ah, viado. Pior que a Lilia ainda jogou bem ali. Ah, chegou a Camille. Difícil, viu, velho? Vamos top, vamos top, vamos top. Esquece Drake. Vai top. Ó, essa Camille aqui, se tu pegar ela, ela morre, tá? Pega a visão, pega a visão. Nossa, ela tá pra frente. Ó, 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 ó. Tô beitando, pô. Tô beitando, velho. Pra ela morrer, esse tu aqui tá aqui pra dar o quê, tá ligado? Tô aqui, tô aqui. Não, não, não. Mas dá o quê na Camille quando ela pular, Marquinhos? Era pra ela ter morrido, entendeu? Marquinhos? Hum, quase, hein? Ó. Me cura. Não tem. Cara, os caras vão perder duas torres aí nessa brincadeira. Te mataram, não pegaram nada. Ainda vou cabecear a outra. Peguei meu item agora. Agora você fica poderoso. Uh, pegou, hein? Pegou, hein? Vai dormir, vai dormir. Ah, mano, ela roubou aqui, o cara. Que lesora. Deixa que eu te carrego, paisão, mas me ajuda a te ajudar, pô. Tô precisando de vantagem, mano, pra fechar o Gumi logo. Ó, isso aqui não pode, não. Marquinhos, 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 marquinhos. Beleza. Vem, 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 vem. Mano, tô querendo... Toma, bolinha. Coisa linda, coisa linda. Se você não pegar isso aqui aí, é extravagante. Marquinhos, vamos executar o combo. É só vir aqui no mid comigo, me dá o E que a gente faz acontecer. Vem cá, se prepara, fica comigo. Cola em mim, cola em mim. Não sai do meu lado. Ó, 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 ó. Tá bom, tá bom. Tá bom, bom dano. Vai ter outro E aí, só vai. Só vai, Grimm. Neném quer dormir? Atrás de você tem um rapaz. Morreu. Pode, exada. Salvando. Tudo deles, nada nosso, tudo deles. Tudo deles. É isso, pô! Vamos, velho! Pode campar, pode fazer o que quiser, mano. Dá pra levar uma torre do Nexus. Ó, Renatão tá lá lá. Tô limpando os minions. Legal, vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar, não, não, não. Joga comigo, joga comigo. Só jogar comigo, só jogar comigo. Vai me dando o buff. Ó, Bobo. Vai, 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 vai. Tô bem atrás, velho. Bem o girlzinho safado. Tô bem o girlzinho, velho. Ó, Bobozinha. Dois segundos. Tem um ult estranho. Ah, eu não consegui dar o W. Tá bom, tá bom. Cara, eu acho que eu já vou conseguir fechar canhão, Marquinhos. Nossa, eu vou ficar muito grande, paizão. Tem um canhão. Os caras mataram o bot lá, eles estão tudo lá. Ô, se liga, dá pra só descer ali e matar os caras. Não, vem top, vem top, vem top, vem top. Vem cá, ignora o Dragon. Os caras vão achar que a gente vai ir Dragon, mas é só a gente dar de top. Opa. Gastaram dois R em mim aqui, velho. Outro R. Tem que sair vivo? Cara, consegui, mas não tô conseguindo te dar buff, velho. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ah, o Herakton não tem TP. Ah, o Zed está bom, o Herakton não tem TP. Tá suave. Dois vezes cinco, matamos três e os caras que se lascam, que dragão, fi. Ó, ó, Marquinhos, Marquinhos, tem bolha aqui? Eu vou dar um R aqui pra ver se help é ele. Marcelei o cara. Só vai. Engole. Marcele. Ó, tô bem safadinha. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó, te dei todo o shield aí, negócio. Ah, ele tancou o bagulho, o Z. Molha. Calma, já. Tô sem visão, calma. Vai levando o bot, vai levando o bot. Essa galera quer ir pro Nexus ali, velho. Dá pra ir. Aí cá, vem bufando. Vai tomando cuidado, vai tomando cuidado. Vai tomando cuidado. É, tá bem ruim ele pra chegar perto. Eu tô recuante aqui, hein. Ó, o Z que colocou, velho. Flashou. Ele morreu. Sem negócio pra você. Nada pra você, nada. Morreu? Tô chegando. Calma, calma, calma. Eu tô fora, eu tô fora, eu tô fora. Cara, eu vou ficar, Marquinhos, mas eu preciso de cura. Conta pro W. Bem-vindo, bem-vindo. Olha minha cura, olha minha vida. Não, eu não tô te vendo. Aí. Pode ir, viado. Pode ir, de pitbull. Beleza. Beleza. Tanca, ok. Bora. Você. Perfeito, mano. Perfeito. Beleza, velho. Adorei esse combo. Já chama seu amigo pra fazer. Bora. Vem. 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 Faz o vem pra câmera, Marquinhos. Eita. Vem. 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 Vem.